Livro Benção de Paz Chico Xavier e Emmanuel Capítulo 41 Na Seara Espírita Disse Paulo Ora, vós sois do Cristo e, individualmente, membros desse corpo. 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27 Em doutrina espírita indispensável nos convençamos definitivamente, todos nós, os seus cultivadores, de que não fomos chamados às construções de espiritualidade para desempenhar a mera função de espectadores. 2ª Jamais escorarmos-nos na ideia de imperfeição pessoal para demitir-nos do trabalho a fazer. 3ª Observar que as edificações do bem comum, acima de tudo, pertencem a nós, que lhes percebemos a urgência e a necessidade, e não a outros que ainda não despertaram em espírito para considerar-lhes a importância. 4ª Não nos queixarmos da falta de orientação no dever a cumprir, porquanto estamos informados com respeito às atitudes que nos competem na esfera da consciência. 5ª Não transferir aos amigos, sejam quais forem, a culpa de nossos fracassos ou qualquer das obrigações que a vida nos atribui. 5ª Ouvidar a sensibilidade ferida e atuar incessantemente para que se realize o bem de todos. 5ª Fugirmos de contendas em torno de problemas doutrinários, acessórios, mas sustentar o conceito criterioso e sereno na preservação dos valores essenciais. 6ª Estimar a posição de todos os companheiros no degrau em que se colocam, sem desprezar a nenhum. 7ª Cientificarmo-nos de que o conselho bom, sem um bom exemplo, é comparável à promissória sem crédito a caminho de protesto nos tribunais da vida por falta de pagamento. 7ª Erguer o esforço da ação construtiva ao nível de nossa responsabilidade, 8ª Cientificável na altura de nossa palavra edificante. 8ª Acatar as experiências alheias e aproveitá-las. 9ª Resistirmos à influência do mal, sem render-nos à falsa suposição de que não podemos abolir ou diminuir o quadro das provações necessárias. 10ª Nunca vivermos tão profundamente mergulhados nos grandes ideais que não encontremos tempo para as demonstrações pequeninas de entendimento e de afeto. 10ª Equilibrarmos os recursos da existência de modo que não sejamos pesados à coletividade a que se vincula a nossa cooperação. 11ª Recusar privilégios Reconhecermos que, se a doutrina espírita nos serve e auxilia de inúmeros modos, é natural que ela chegue até nós, esperando venhamos a conhecer e a praticar a nossa obrigação de auxiliar e servir. 11ª Recusar privilégios 11ª Recusar privilégios